Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. Um filme estreou em 1993. É o filme O Demolidor. Esse filme, eu acho que o filme é muito da hora. Tem o Sylvester Stallone e o Wesley Knight. E o Sander Bullock. Eu acho que esse filme, quando eu assisti esse filme, esse filme é muito da hora. O Demolidor. O nome do filme dele em Portugal é O Homem Demolidor. É o nome do filme no país de Portugal. O filme tem ação e ficção científica. É um filme norte-americano de 1993. Esse filme é muito da hora. Esse filme é dirigido por Marco Braviglia. É, Marco Braviglia em sua estreia na direção. O filme estreado por Sylvester Stallone e West Knight. E tem a Sander Bullock. Esse filme foi lançado no Brasil dia 4 de fevereiro de 1994. O Demolidor. Um filme que custou em um orçamento de R$ 45 milhões a R$ 77 milhões. Para ser feito o filme mercado de militerias no cinema, R$ 159 milhões. Cara, eu acho que esse filme é muito da hora. Vamos para a sinopse do filme. O policial John Star Esparta e o violento bandido Simon Felix são condenados a um encarceramento congelado conhecido como Crioprisão. Enquanto Esparta é finalmente descongelado, 36 anos depois, já é 2032. Em Los Angeles, é agora uma utopia pacifista chamada San Angeles. Porém, com o Fênix novamente, a Souto e o Esparta devem colaborar com uma policial do futuro menina para apreender o assassino. Esse filme é um filme muito legal. Demolidor. O Demolidor, com Sylvester Stallone e West Knight. O nome original do filme, em inglês, é Demolitor Man. Eu acho que esse filme é muito legal. Eu assisti esse filme muito na TV aberta, Rede Globo, no SBT. Não lembro onde passava. Eu acho que passava muito no SBT. Eu assisti muito no SBT. Então, vou fazer... É um filme muito legal. O Demolidor, com Sylvester Stallone, do West Knight. Até a próxima. E tchau. Se inscreve no canal para ter mais notícias de filmes sérios. E tchau. Obrigado.